E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio, tava com a boca suja. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de abacalho, ele me enganou, me ganhou, só é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. E aí parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade. Sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prato? Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu. Então demorou que tá com a esperança, hoje o bem de vingança vai virar um shit, chabu. Demorou só que agora eu vou batendo na sua cara sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe porque agora eu vou mostrar pra você. Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake. Eu te mato tipo under fake. Errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake, cê tá falando besteira. Pra cavar com esse under fake, manda trazer a cadeira. Yeah, 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 sabe que eu tenho no coração. Aí, Prado, você tá muito emocionado, cê perda pra sua própria emoção. Demorou, parceiro, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na tua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda. Depois eu vou dar um suplécio pra ver se a corda é pra vida. Então apeta a pés, viva pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele, só até de erro, demorou. Isso é que Gerardo já percebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda, quem não pode ar, sou eu. Defina um vencedor, é conseguir a vitória. O que define um campeão, é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão, igual da vitória é minha também. Eu sei que é sua vitória, só que a rima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta. Mas quem falou, agora é improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Eu tô no campo, vou, 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 vou. Então vamo assim, então vamo assim. Rimas em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado, toma a paz do advogado. Que é a policial sazino, tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém. Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também. Não vai matar também, demorou na disciplina. Mas o freestyle é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar, pode acabar a moral. Não importa se é praça ou o palco, nobra-prima. Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo. A vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo. Cê fala de mata, a moral, o tempo inteiro. Camar dessa cultura tem que me matar primeiro. O Sabota já morreu, o Tupac morreu também. Vários mano do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, família, muitas palmas. Palmas, família, só o rito mais pesado da tribo que entendem. Cê é batalha, só o rito. Que é batalha, só o rito. Só o rito mais pesado da tribo que entendem. Cê é batalha, só o rito. Cê é batalha, só o rito. O cara da sua cara feia que é mais padrinho do que 100% do seu dente. Que não tem talento e tá no nosso. Todo presente já não gosta. Se eu vou ter teu ataque, eu quero receber a resposta. Tem não tá suando, frio jogando. Mas aí eu tô focado, não tô buscando. Nessa daqui eu tô buscando aí de vinte alongado. Fiquei iniciado agora, cê foi alvejado Cala a boca, cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano, eu te traçalho Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Seu cara não tá, eu tenho argumento Novidade, a cara do Johnny pra dentro Seu mano não é rimar, continua Sabe, faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar o fumo Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errar a bola Aceitei o seu foco, cuida sua cara pra fora Mas hoje você não é nem a de Ju Pega a visão aqui certinho com o Ju Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você pega a mão, pegue a mão Porque se eu invada, vai buscar no RJ Buscando o RJ Meu mano, eu vou dizer que eu vou buscar Eu abro o velho e dar um para você Meu mano, meu mano, tá esquisito Ponte lá, eu não me saco Até melhor, tá no crime Aí se minha classe é um talento, traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o Spike Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu, hip-hop já ferece Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe não, mano, que eu não imploro Pra rimar com merda que nem tu Space não chegou, mas pra rimar com você Porque eu preciso é de pé o apolo Boa noite, matalha da aldeia, pode ir pra mim Boa noite, deixa pra depois Agora é a matalha, que quer nós dois Sem maldade em ti, nós toquei em ferro Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Já tem medo, é assim que não é ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Pecuda nos agudos e hoje a revolta da Viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê recusa o boa noite, agora sofre o arrepio Bom dia, prado, cê tá bem depois desse desafio É sério, por aqui, meu mano, cê nem é aliado Cê recusa o boa noite, noite é boa, tê amassado Enquanto, na moral, meu mano, tá bacana Infelizmente, no campo leva a café na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E aí, prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha A boca mais é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio E vai que eu tô tranquilo, calmo, precisa de ferir Me conta você, como é que tá na UTI Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí, irmão, não, tô fazendo prevocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço o rap com a emoção Tô cabeça na minha instante é termo de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós somos a dona UART, VESTE, Norte e Sul Tá ligado? Agora você fumou no cu Cê se jogou no mundão, vai fumar o dedo, grau O mundo é de rau Então pega que pode ser Domingo seu cú E quando eu vou lá Eu vou lá no pareião Eu vim provar só rap E a rua é pai de rau E aquelas palmas de ser Você pode tentar ser o jogador do ano Que se eu tiver no time Você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entra no jogo Não passa do meio de campo Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cúbrio da luta Cúbrio da luta Cê não entendeu o quanto eu fiz no cenário Eu não tô no meio de tal Pois vem pro campo Meu foco é a grande área Meu flô é tipo Romário Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a só Eu nunca erro um bate Mas eu pinto a licorce Só que você tá ligado E agora nessa você já perde pro prado Você é um roubar então vai ser deputado Cê não joga mais seu jogador aposentado Como é que você Vem pro campo já tá na linha Como é a volta a grota E a para o deputado Jogando você até em linha É mesmo você ser o deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu no 94 A gente pode até tentar, mas nunca consegue apagar minha história Tá ligado que agora se pede fulgado, ele é avançado e não deixa pra depois Ninguém escutece que vem em 94 e também não vai receber em 22 de novembro Vai entender o opelário, em 94 teve a Copa pro Brasil em 2022 até o Nacional de São Paulo 3, 2, 1, e lá Você criou uma bandirada, pregando o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada, se for um crente for no seu lugar, eu acredito São Paulo vai ter um nacional, São Paulo vai chegar no final É o que todos os eventos sempre falam, mas todos jogam nesse voto no final, tomam no pau Então vamos ver o que vai acontecer, então vamos deixar anotado Não, eu tô só aguentar, mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Esse time daqui tá faltando, mas eu não quero nem desafeto Em 94 também já faltava, mas foi pra sinal com o Romano e o Creveto Então hoje pode fazer falta, você sabe que o meu papel é reto Sempre reta, meu time faz falta, ainda bem que eu sou um jogador completo